O governo Lula mantém a cautela após a Polícia Federal indiciar o Ministro das Comunicações pelos crimes de corrupção e organização criminosa. De acordo com as investigações, Juscelino Filho estaria envolvido em um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares. Ele foi deputado federal pelo Maranhão de 2015 a dezembro de 2022, quando assumiu a pasta. A Controladoria Geral da União diz que a pavimentação de uma estrada na cidade de Vitorino Freire foi feita para beneficiar propriedades do ministro e de parentes. A irmã de Juscelino Filho, Luana Rezende, é a prefeita do município desde 2017. As emendas indicadas pelo então deputado custearam 80% do valor da obra, orçada em 7 milhões e meio de reais. A construção em 2022 foi tocada pela empresa ConstruService, que segundo a APF, tinha como sócio oculto o empresário Eduardo José Barros Costa. Os investigadores encontraram trocas de mensagens entre Juscelino Filho e Eduardo, combinando uma transferência de dinheiro. No mês passado, o ministro das Comunicações foi ouvido na Polícia Federal e afirmou que a obra era uma demanda antiga da população de Vitorino Freire. Ele reclamou dos métodos usados pelos agentes no interrogatório, segundo ele, parecidos aos da Operação Lava Jato. Ontem o ministro divulgou uma gravação se defendendo. Este inquérito devassou a minha vida e dos meus familiares e não encontrou nada. Reverou fatos antigos de recursos que destinei legitimamente através de emendas parlamentares e cuja execução e a fiscalização de obras não são e nunca foram de minha responsabilidade como deputado. Existem órgãos para isso. Infelizmente, durante o meu depoimento, não fui questionado sobre o objeto da investigação. Sem espaço para um maior aprofundamento, isso levanta dúvidas sobre a isenção e repete o modo desoperante que já vimos acontecer antes na Operação Lava Jato e que causou danos irreparáveis a pessoas inocentes. Mais cedo, logo depois de chegar a Genebra para uma conferência da Organização Internacional do Trabalho, o presidente Lula comentou o indiciamento do ministro. Em nota, o União Brasil, partido de Juscelino, destacou que indiciamento não significa culpa. E disse ser importante esclarecer que a investigação não tem relação com o trabalho de Juscelino Filho como ministro.